Fala família, tudo bom? Olha eu aqui de Citycon 300i Esse aqui é o modelo 2016 Fabricado 2016, modelo 2017 Esse aqui é o modelo CBS Com freios combinados E por que que eu tô falando isso? Vocês já viram no título Por que que eu escolhi a Citycon? Eu já fiz o review Já fiz o... Fiz o test ride lá atrás Mas vocês acompanham isso Eu não vou botar a card do test ride Porque vocês me veem aí pilotando sempre Com essa moto Mas já fiz o comparativo com a Downtown Já fiz também o vídeo do test ride com a Downtown Eu já filmei bastante com a Downtown Fornecida pela Guimarães Motos E essa aqui foi um oferecimento inicial Da Megamotos Tanto a Guimarães quanto a Megamotos São meus patrocinadores São concorrentes Mas por que que eu optei Em ficar com a Citycon e não com a Downtown Eu sempre deixei claro nos vídeos que eu fiz Tanto da Citycon Quanto da Downtown Os motivos que me fizeram a ficar com a Citycon E não com a Downtown Mas em momento algum eu deixei Eu fiz alguma crítica dizendo que eu nunca ficaria com a Downtown Ou que eu não gosto da Downtown E que eu prefiro 100% a Citycon Nunca fiz isso, tá? E não é nem uma verdade isso Porque realmente a Citycon Tem pontos Negativos E muitos Que a Downtown não tem E a Downtown também tem pontos Negativos, né? Pontos negativos Que me fizeram não ficar com ela E o meu perfil Que é mais uso urbano, né? Com essa moto aqui A Citycon Ela se adequa mais ao meu perfil E aí vamos lá O que que é? Esse trajeto aqui que vocês me acompanham todo dia É o trajeto que eu vou pro trabalho E agora eu tô indo lá na Lá no centro Fazer Algumas Algumas cocitas E exatamente esse tipo de motocicleta Ela é muito prática Pra uso urbano No centro Ó, tio, se liga Porque ela é Muito estreitinha Em comparação A Downtown Ela tem muito jogo de cintura No engarrafamento E no trânsito Quando tem engarrafamento Que vocês me acompanham gravando Nesse exato ponto Aqui da paralela Que é a Avenida Luiz Viana Fica tudo engarrafado Então eu vou pro outro lado Porque a gente não tem corredor Então o outro lado é mais É mais É mais suave Pra passar de moto Com essa sitcom aqui Eu passo tranquilamente Com a Downtown Eu já tenho um pouco mais de dificuldade Porque ela é um pouco mais larga Eu sinto Que ela é mais difícil De você ter um jogo de cintura No trânsito Eu lembro que o Lúcio Que é vendedor Da Da Guimarães Ele falou assim pra mim Mas Chicão Depois de um tempinho Você vai se acostumar E você vai ver que é legal Dá pra passar no trânsito E é verdade Então teve um inscrito Que me perguntou Essa semana Que passou né Ele perguntou se A Downtown Era muito ruim Pra trânsito Eu fiz Não Não é Ela tem A primeira impressão Que eu tive É que ela não era boa Pra trânsito Mas não Ela é boa sim Você se acostuma E ela tem Mas ela realmente Ela é bem mais larga Do que essa aqui E eu Acabei não Não curtindo muito isso Ela não é muito prática Pra mim galera Pra mim Na minha opinião Mas pra você Pode ser ok Outra coisa Que aí realmente Faz uma diferença Muito grande É a roda Aro 16 Da Citcom Ela é mais alta E ter essa Essa roda Aro 16 Me dá muito mais Conforto E Segurança É uma roda maior Me deixa Aí principalmente Ela me deixa mais alto Diante dos carros Aqui eu estou bem mais alto Vamos passar do lado Desse Onix aqui Olha como eu estou Bem mais alto Já a Downtown Eu fico mais baixo Eu fico na altura Do carro Você fica Numa altura Como se fosse Uma Uma scooter normal Essa aqui não É diferente Você fica mais alto Você fica na altura De um SUV De uma picape Então eu me senti Muito mais seguro Pra pilotar Aí digo novamente A minha opinião Me senti muito mais seguro Pra pilotar Do que numa Downtown Outra coisa Que também não me fez Muito Sentir diferença O painel Da Downtown Ele é mais bonito Ele tem Uma beleza incrível Aliás A moto é toda Mais bonita Do que a Citcom Ela tem um Acabamento superior E um design mais interessante Só que Ela tem as mesmas informações Que a Citcom Exatamente as mesmas O que muda É como ele é mostrado Como ele é apresentado Mas de resto É igual galera Não tem diferença nenhuma Não tem computador de bordo Não tem nada É igual Aqui mostra Voltagem Hora O odômetro Total O odômetro parcial Um só Um trip só E combustível Tem RPM Aqui Temperatura Do motor E velocidade Velocímetro Tudo igualzinho A Os mesmos Mostradores Da Downtown E eu achei Esse painel Bem mais interessante Porque ele é mais visível Então ele fica Aqui em cima Ele é bem visível Eu gostei muito mais E da Downtown Ele fica lá embaixo E aí eu estou fazendo Comparação com a Downtown Mesmo Para mim São de longe As duas melhores Citcom e Downtown Então se você está em dúvida Entre uma das duas Vá na concessionária Mais próxima Kinko Ou Dafra Eu optei Ah Outra coisa Que é Essa aqui tem um ponto negativo Como eu já tinha falado Mas eu vou repetir Eu não gostei muito Da suspensão da Citcom Podia ser melhor E eu penso até Em trocar Esses amortecedores Eu queria até uma dica Quem sabe aí Quais os amortecedores Mais adequados Para quem é mais pesado Se tem como trocar Eu vou até bater um papo Com o Rafael Cantarelli Que ele é especialista em escuta Para ele me dar umas dicas Para eu trocar Eu penso até em botar Um amortecedor a gás Aqui nessa moto E galera Eu sou apaixonado Por essa moto aqui Exatamente pela praticidade No trânsito Agora a gente vai pegar Um engarrafamento A gente vai ver aqui A pedreira E ela Se sai muito bem Em engarrafamentos A manutenção Eu não achei cara Não achei cara Troco óleo Vou gastar Sei lá 40 reais de óleo Acho que eu gasto Isso nessa moto 40 reais de óleo Ou No máximo 80 E eu boto óleo bom mesmo Pastilhas de freio Muito barato 65 reais A pastilha de freio Traseira A dianteira Deve ser esse mesmo valor Retentores de bengala Que eu troquei recentemente 60 reais O par 30 reais cada um Eu acho que ainda não fiz Troca de filtro de óleo Eu também não sei Não eu fiz Troca de filtro de óleo Eu já fiz Mas eu não peguei valores E nem do filtro de ar Mas o que eu digo pra vocês É que é muito Muito barata A manutenção Comparado Até uma scooter Mais barata É a mesma pegada Galera Eu não senti diferença Se você pegar uma Uma N Max Ou uma PCX É a mesma coisa E é isso que eu acho legal De uma scooter Você tem uma Max Scooter Dessa de 300 cilindradas E você paga Na manutenção O preço de uma moto De 150 160 No caso Então vale a pena Você investir um pouco mais No scooter dessa Você pagar aí Os 20 paus Vale a pena Vale a pena Tá Principalmente Se você quer viajar Acho que o Rafael Cantarelli É o cara que É o embaixador Das scooters Aqui do Brasil E ele já mostrou Várias vezes Que dá pra viajar Além do canal E aí você tem que fazer Divulgação O canal Scooter Experience Vocês tem que ir Nesse canal Por que Gente ele fez uma viagem Muito Muito massa Com a N Max Dele E é o seguinte Ele dá muita dica E a experiência Que ele tem No N Max Você vê Ele fez uma viagem Incrível Viajou por alguns países De N Max Saiu lá De Florianópolis Com a moto De 160 cilindradas E foi Então dá pra viajar Sim Essa aqui Ainda é melhor Ainda Porque você tem Um motor mais Robusto Essa moto aqui Alcança 140 por hora Tranquilamente Sem ficar gritando Sem desespero De boa Você faz ultrapassagem Tranquila Caminhões Ônibus Tudo mais Sem problemas Eu já fiz Já fiz viagem Com essa moto Fiz um passeio curto Viagem não Passeio curto De 200 km Com os Inglórios E essa moto aqui Saiu muito bem E na época Eu tava até com o pneu ruim Ela chimava um pouco Por causa do pneu E mesmo assim Ela vai Eu quero fazer uma viagem Ainda pra Recife Com ela Tô planejando Agora no início do ano Antes de fazer a viagem Do Cruzando Eu quero ir pra Recife Visitar o João Com ela Pra vocês verem Que dá pra viajar Com uma moto dessa Eu acho que o ponto negativo Também é A capacidade baixa De colocar A litragem baixa Debaixo do banco Não dá pra colocar Um capacete fechado Só um capacete aberto Um só Mas dá pra colocar compras Eu coloquei um baú Melhorou bastante A litragem De capacidade de carga Pra algarupa É maravilhoso Samanta gosta Do banco Sem problema É espaçoso E pro piloto Você tem que se acostumar Porque ela tem aí Um formato No banco Que força você A ficar um pouco pra frente Não dá pra você Chegar um pouco pra trás Mas você se acostuma E a... Não dá pra você esticar As pernas também Você que tem Perna comprida Não dá Eu tenho perna comprida Eu não consigo esticar Mas eu já percebi Que isso é uma coisa De maxi-scooter Porque A X-Max Que vem agora Que vem Vem agora Do picolé de chuchu Ela também Tem essa posição aqui A mesma coisa Da sitcom Muito parecida Não dá Não dá pra você esticar a perna Não dá nem pra fazer Isso é coisa de De oriental Oriental consegue fazer isso aqui Porque os caras São pequenininhos Mas a gente Que é maior Não dá Mas galera Sinceramente Eu sou apaixonado Por essa moto Eu teria também Uma downtown Mas hoje A minha opção É Até eu Rodar numa Outra scooter Que tem um custo-benefício Dessa Vamos ver se a X-Max 200 A X-Max A 250 Da Yamaha Se ela é tão boa Quanto essa aqui Eu vou fazer o teste Assim que sair Se for realmente melhor Eu vou trocar Vou ficar com ela Com a X-Max Se não Pegarei outra sitcom Eu particularmente Não gostei da HD300 A moto nova Da Daphra Que teoricamente Vai ficar no lugar Da sitcom Não sei né Mas se realmente Eu não gostei Dessa HD Não gostei Porque ela não tem Para-brisa Assim grandão Eu gosto de moto Com para-brisa Mas se eu não Gostar da X-Max Eu vou pegar Outra sitcom Zero ABS Porque essa moto Aqui me atende Muito Tá bom Eu quero que vocês Deixem aqui as dúvidas E outra coisa Scooter é vida Tá Você que tem moto grande Não tá afim De ficar rodando O dia inteiro Ou tendo aquela dor De cabeça De moto gigante No trânsito A melhor dica Que eu dou Faço o que eu tô fazendo Agora Eu já abandonei Meu carro Há quase um ano Acho que fevereiro Janeiro ou fevereiro Vai fazer um ano Que eu abandonei Meu carro Eu não vou Para o trabalho Mais de carro Eu não faço Absolutamente nada De corriqueiro Com carro Eu só saio de carro Para levar as meninas Para algum lugar Mas De resto Tudo é feito Na scooter Seja debaixo de chuva Debaixo do sol Não importa Abandone seu carro Vá de scooter É a melhor coisa Que você vai fazer Economia absurda Com essa scooter aqui Eu tenho uma economia De 60% Todo mês De combustível 60% É muita coisa Tá Então qualquer dúvida Que você tenha Se você quer saber mais Tanto da sitcom Quanto da Da Downtown Fala comigo Me manda mensagem E aí eu quero mandar Um grande beijo Para os meus patrocinadores Você viu o buracão Esse é outro ponto negativo Eu tive que levantar Da moto Elas não tem o custo De suspensão legal E aí quando você tem Um bueiro desse É qualquer uma Ela vai até o fim De curso mesmo Não tem jeito É péssimo isso Mas faz parte Quero mandar um grande beijo Para os meus patrocinadores Guimarães Motos Que vende A Downtown E principalmente E principalmente Por causa dessa sitcom Uma promoção que vocês fazem Com o sitcom E você que está afim De ir ao sitcom Não importa se você mora aqui Só em Se você está aqui em Salvador Mas se você mora fora Entre em contato com Com o Pablo Lá da Megamotos Que ele manda a moto Para o Brasil inteiro Tanto Horizon Vai ter também A NH190 Vai ter essas Tem a parte RTR200 Todas essas motos Vão estar disponíveis A RTR200 Já está disponível E eles enviam Para o Brasil todo E tem desconto Para inscrito Está certo? Está aqui embaixo No card Contato da Megamotos Bahia Um beijo Valeu Qualquer dúvida Estou aqui Tchau